Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre se você sempre ora ao meio dia, se sempre você sente de orar, se sempre Deus te desperta a orar meio dia ou entre meio dia e uma hora da tarde, você sabia que você não é normal? Você é excepcional? Você sabia que se você ora constantemente, meio dia ou entre meio dia a uma hora da tarde, você sabia que você tem uma sensibilidade espiritual muito forte de Deus? Sabe por quê? Porque ao meio dia acontece algo muito forte no mundo espiritual e muitos não ensinam o que acontece ao meio dia do lado espiritual das trevas. É algo muito forte que todos os cristãos deveriam saber. Mas hoje eu vou revelar para você que já está revelado na Bíblia. Tem um versículo na Bíblia que fala sobre meio dia, sobre o que acontece meio dia, sobre o que acontece no mundo espiritual meio dia. acontecem trevas, acontecem coisas ruins. Eu já vou te revelar. Mas antes disso, eu quero ler um texto da Palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 26, Mateus 26, versículo 41. Mateus 26, 41 que diz assim, Jesus, ele nos ensinou que nós devemos orar e vigiar, porque o nosso espírito está pronto. Nós somos espírito e moramos nesse corpo, que é o nosso tabernáculo, é a nossa casa. O nosso espírito está sempre pronto, mas a nossa carne é fraca. E muitas vezes quando você sente uma inspiração para orar, você precisa orar. Eu mesmo, constantemente, quando eu sinto aquela vontade de orar, eu sei que alguma coisa poderá acontecer. E eu preciso orar para Deus repreender todo o mal. É uma inspiração, é uma sensibilidade espiritual. Agora, eu vou te revelar o que está escrito na Palavra de Deus, esse versículo que diz que ao meio-dia acontece uma coisa grande do lado espiritual. E se você ora nesse horário, você é excepcional. Aleluia! Glória a Deus! Note que quem ora entre duas horas e três horas da madrugada, você também não é normal. Três horas da madrugada é a hora das trevas. Mas tem outro horário das trevas, que as trevas agem com muita força também, que é ao meio-dia. Eu vou mostrar agora para você. Leia aí em Salmos. Salmos. Está escrito na Palavra de Deus. E agora você vai ver por que você é despertado ou despertada sempre ao orar ao meio-dia ou entre meio-dia e uma hora. Veja bem. Salmo 91. Salmo 91. Verso 6. Olha o que esse versículo nos revela. Eu nunca vi um vídeo revelando isso. E esse vídeo vai revelar para você. Estou revelando para você o que acontece ao meio-dia. Salmos 91.6 que diz assim Nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio-dia. Está escrito aqui na Palavra de Deus. Salmos 91.6 Nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio-dia. Esse versículo está dizendo que uma mortandade trevas, brigas, contendas mortes, desilusões, tristezas, decepções acontece ao meio-dia é a hora das trevas também. Ao meio-dia é a hora das trevas é a hora das trevas começar e a trabalhar para que haja mortandade para que haja trevas brigas, discussões é a hora que as trevas planejam o mal contra a tua vida contra a minha vida contra a vida das pessoas contra a igreja é ao meio-dia e se você sempre sente no teu coração você é despertada despertado sempre a orar meio-dia ou entre meio-dia e uma hora da tarde é porque você tem uma comunhão com Deus você tem uma sensibilidade espiritual e Deus desperta você para você orar nesse horário porque Deus está dando um grande livramento para alguém que você sentiu no coração de você orar ou que Deus está dando um grande livramento para você mesmo ou você mesmo que sentiu de orar nesse horário ao meio-dia ou entre meio-dia e uma hora da tarde você sempre sente de orar meio-dia ou entre meio-dia e uma hora da tarde se você sempre sente constantemente coloque aí nos comentários pastor eu sempre sinto e oro entre meio-dia e uma hora da tarde agora se você sente de orar e você não ore a partir de hoje comece a orar entre meio-dia e uma hora da tarde porque é a hora que as trevas faz o planejamento e entra em um período de mortandade de trevas e de destruição e quando Deus te toca para você orar você tem que orar porque Deus está repreendendo toda a obra das trevas contra a sua vida ou Deus está repreendendo toda a obra das trevas contra a vida de alguém que você sentiu de orar também Deus está repreendendo toda a obra das trevas contra a tua família você sempre sente de orar meio-dia entre meio-dia uma hora coloque aí nos comentários pastor eu sempre sinto eu sempre oro ou se você não ora diga pastor eu sinto mas eu não oro às vezes eu estou no trabalho às vezes eu estou mas arrume um jeito se estiver no trabalho peça para ir no banheiro chega lá faça uma oração rápida repreendendo todo o mal porque é Deus despertando você porque ao meio-dia ou entre meio-dia e uma hora acontece a hora das trevas está escrito na palavra de Deus está escrito salmos 91 verso 6 está escrito que ao meio-dia tem uma assolação da mortandade das trevas ao meio-dia está escrito na palavra de Deus então se você sempre já ora ao meio-dia ou entre meio-dia e uma hora da tarde você não é normal você é excepcional você tem um dom de Deus você tem a unção de Deus continue orando nesse horário entre meio-dia e uma hora meio-dia já coloca os seus joelhos no chão se você puder se você não puder orar em meio-dia em ponto então ore entre meio-dia e uma hora mas faça uma oração repreendendo todo o mal muitas vezes acontecem coisas na nossa vida negativa mas Deus já avisou antes Deus já tocou mas nós não oramos principalmente quando Deus toca para você orar entre meio-dia e uma hora é um grande livramento que Deus quer dar para você então comece a orar entre meio-dia e uma hora e se Deus te toca constantemente não fique com preguiça aonde você estiver dê um jeitinho faça uma oração pelo menos se for uma oração para dizer Deus eu repreendo todo o mal em nome do Senhor Jesus me proteja Deus então está aí o segredo de você ser despertado entre meio-dia e uma hora da tarde o segredo de você ser inspirado tocado tocada a orar meio-dia está escrito na Bíblia se você ora sempre meio-dia entre meio-dia e uma hora você não é normal Deus tem um chamado muito forte com você na área da libertação dê lugar deixa Deus te usar se inscreva nesse canal comente compartilhe dê um joinha e que Deus possa abençoar a tua vida grandemente em nome do Senhor Jesus dê um joinha e Deus abençoe abençoe e Deus abençoe e Deus abençoe